Hoje eu acordei e eu decidi que eu vou ser fitness. E eu tomei um café da manhã só iogurte e frutas. Nada de pão. Pão engorda. Pra na academia me matricular agora e eu vou começar a malhar muito. Eu vou correr muito, eu vou emagrecer, eu vou ficar bem gostosa. E eu vou queimar todo esse culote e essa pança. Não vou mais ter pança. E eu vou ir pra praia só pra botar um biquíni bem cavado e dar inveja nas outras. Vou esfregar o meu corpo zero gordura fitness na cara da sociedade. Porque eu vou emagrecer e eu vou ficar gostosa e eu vou malhar. Mas pra tu emagrecer assim tem que parar de comer doce? Não pode comer doce. Tá brincando né? Tem que parar de comer doce? Eu não sei se eu quero parar de comer doce. Isso não vai dar certo. Eu não vou parar de comer doce. Quer saber? Eu vou ser gordinha, linda, maravilhosa e bem feliz. E outra que eu nem gosto de botar biquíni na praia, eu gosto mesmo é de ir na serra. No frio que a gente tem que elegante. Dá pra tomar bastante chocolate drink. Eu acho que esse negócio fitness não é pra mim. Até me deu uma fome agora. Vou ali comer alguma coisinha e pensar no assunto. Quem sabe segunda-feira eu comece uma dieta. Segunda-feira é sempre um dia bom pra começar uma dieta.